Amor Amor O que, Cláudia? Eu vou ser presa Que conversa é essa? Eu virei ré na Lava Jato, vou pagar multa pelo dinheiro não declarado e não tenho foro privilegiado Cláudia, continua falando que tu não sabia de nada e deixa o resto comigo Como não sabia de nada? Vou convencer quem com isso? Eu sou jornalista! Não, amor, eu sou especialista em regimento, depois de tantos anos como socialite fútil Seu status de jornalista prescreveu Tem certeza? E você tem álibis, eu guardei as notas fiscais Não, não entendi Isso, essa é a postura, loura burra e rica Não, sério, eu não tô entendendo Tipo, a senhora foi ao banco suíço na tarde de 5 de novembro? Não, eu posso provar que estava na loja da Louis Vuitton em Paris, tá aqui a nota fiscal dos 25 mil dólares que eu paguei num cinto Entendi, obrigada Agora me deixa dormir, tá? É por isso, amor Isso o quê? Ah, Libi, é por isso que você me deixava gastar tanto e viver como uma socialite fútil Não, queria que você virasse socialite fútil, porque eu odeio jornalista Não entendi Ótimo, meu plano funcionou Amor, e se você for caçado, a gente vai... Claudio, eu li numa pesquisa que conversar deitada e sob estresse é a principal causa de celulite nas mulheres Boa noite Boa noite Claudio disse boa noite E aí E aí E aí